É hora de dica feminíssima por aqui e a minha dica não poderia ser outra senão o comércio de carnes Alfredo. Gente, o comércio de carnes Alfredo já está há 60 anos no mercado, aqui no Rio Grande do Sul, sempre abastecendo os melhores hotéis, bares e restaurantes e agora atendendo ao consumidor final. E com um diferencial, além da super qualidade, é que é preço de distribuidor. Tem melhor? Não tem, né? E você pode pedir através do delivery da Alfredo ou então ir na loja presencial que fica na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Cristóvão Colombo e ali na boutique de carnes Alfredo você encontra cortes maravilhosos. E uma coisa bacana que Alfredo faz para os seus consumidores é mandar a carne fracionada e embalada a vácuo. Então a gente diz exatamente a quantidade que quer, como é que ela quer que ela venha, assim, miscas ou sim medalhões e Alfredo resolve tudo. O comércio de carnes Alfredo, então, como eu falei, atende por delivery ou então na boutique de carnes Alfredo e com preço de distribuidor. Não dá para perder.